A Coreia do Norte disparou este domingo o que parece ser o míssel mais poderoso que testou desde que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou posse. Os militares japoneses e sul-coreanos disseram que o míssel foi lançado numa trajetória para evitar os espaços territoriais dos vizinhos e atingiu uma altitude máxima de 2 mil quilómetros, tendo viajado 800 quilómetros antes de se abater no mar. Tóquio reagiu imediatamente pela voz do secretário-geral do governo. Certas atividades da Coreia do Norte, incluindo o disparo consecutivo de mísseis balísticos, constituem uma grande ameaça à paz da nossa nação, da região e da sociedade internacional. O disparo de um míssel balístico de tão alta intensidade é uma violação para o Conselho de Segurança das Nações Unidas e nós protestamos veemente contra a Coreia do Norte. Na Coreia do Sul, o presidente Moon Jae-in disse que a situação começa a assemelhar-se a 2017 e reuniu o Conselho de Segurança Nacional. Lee Shun-gyun, um perito sul-coreano em mísseis, diz que os detalhes do voo sugerem que a moratória da Coreia do Norte já está quebrada. Este foi o sétimo lançamento desde o início do ano, um ritmo que os analistas consideram invulgarmente rápido e interpretam como uma forma de Pyongyang pressionar a administração Biden sobre as negociações nucleares numa altura em que o país está economicamente muito debilitado.